A arte solidária essa semana eu vou estar aqui com eles, a flor da pele em pessoa, Genito Caribé, Claudio Machutelli, Eléas Trindade e José Platini. Você também tem momento zen com Patrícia Bonito e a dica jurídica do Dr. Bruno Cirilo. A arte solidária aqui na nossa PNP TV, sempre aos sábados e nós contamos sempre com você. Obrigado.